Tá ligado? Sabe! Isso é mais longe, véi! Se ele está recalhando a bica, lá na linha E agora ele tá longe Vou trazer ele, né? Tenta aquela mesma manobra, vô! É, tô ligado Aí, ó Tchau, bucha, véi Pra você ter ideia, será que tá longe? Tá vendo aí? Ei, tá dando cadavão, dá uma poxa agora, né? Ó, tá vendo, Marcos? É, ó Olha aí, para aí, é o motor Uma horada, pô, já montou sozinha Olha aí, ó Onde o Barão foi? Foi, foi Eu tava rodando o meio, irmão, é? Pra ele descer Tá vendo aí? É Ó Tá vendo, Marcos? É aqui, ó Tem que se ligar nisso Ó Vá, porra Ó Bicho vô, menino Tá um avião, ué De verdade E é de mentira, hein? É de pra cá Mas de verdade Aí quando ele virar, você tem que sustentar pro modo ele, ó Pro modo ele, ó É Ficar Equilibrar Não toca Ele encaixa em cima da... Do caralho Buf Ó Porque ali o vento já tá... Soprando, né? É Ó, eu parei o motor e já pôr o vento trazer Ó Isso, pra ele barcar mais Ó Caiu Caiu ali agora Caiu Caiu Caiu